Ao vivo Jorginho, Jorginho, Mega Lojão do Brás, loja fixa de Pauliceia, Panorama também vai entrar na festa, ou seja, vai ter promoção, 4 dias de promoção nas lojas de Pauliceia e Panorama. Então a população de Pauliceia e Panorama tem que aproveitar esses últimos 4 dias pra vir aqui comprar roupa bem barata, né? Jorginho, boa tarde, Panorama, Pauliceia, região, vem embora, queimou o total de novo, 4 dias, nós vamos fazer o trabaixão, já é barato? Já é barato! Isso aqui, vamos lá pra dentro, senão vão atropelar nossa câmera bem aqui, né? Ô Jorginho, vai olhando aí se tem áudio. Vamos aqui, Jorginho, me ajuda aqui, Jorginho, é só entrar na página, Jorginho. Vamos lá, já tá na página aqui. Vamos lá que hoje vai ter sorteio ao vivo aí, hein, galera? É só entrar aqui na página aqui. Tá aqui o seu cachorrinho, o seu celular tá sem crédito. Não, o meu é, conta. Aí, aí, ao vivo, ao vivo, ao vivo, aqui, aí! Ao vivo, Jorginho! Pronto! Onde que tá baixo aqui o áudio? Tem aqui, é. Esses telefones do Paraguai, tem... A audiência ainda tá meio baixa, 20 pessoas, 25 agora. Galera, hoje vai ter sorteio ao vivo daquele outro, já vamos sortear uns 100 reais, vamos sortear 100 pra quem tá agora ao vivo com a gente também, vou sortear, e vou sortear mais pra quem compartilhar essa entrevista de agora, certo? E só tá prendendo, né, Jorge? E vamos... Vamos abaixar o preço um pouquinho de novo, vai ser 4 dias de novo. Foi muito legal aquela baixada que a gente deu, eu acabei acompanhando que ia ter aquele super frio e teve, né, Chapolin? E teve aquele friozão, então vamos de novo dar uma baixada. Chegou muita novidade, chegou calçadinhos aí, estourado, feminina tá linda, 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 linda. Bom, Jorge, então é isso, ó, hoje, amanhã é sexta, sábado e domingo, são os dias de promoção aqui na loja de Paulistaia e padrão. Sexta, sábado, domingo e segunda, segunda e cerradeira, segunda hora que fechada, aí volta o preço normal. Aqui eu tô vendo que chegaram bastante camisas do Corinthians. Camisa de time, vários times, vai ser 20 e real, tá? Puxa uma aí. Até segunda, vai ser 20 e real. Eu não gosto do Corinthians, mas vai fazer o quê, né, velho? Vamos chupar essa manga junto, né, Chapolin? Infelizmente, ganhou e coisa e tal. Chegou quase 100 peças, né? Tem 500 peças, ó. Vem pra cá. Vintão, camisa de time, tá? Muito legal, muito legal. Jorge, o inverno ainda... São vários times, tá, Chapolin? Muito legal. É, Corinthians também. Jorge, vamos ali, ó. Ali tem o agasalho. Galera, aqui, Chapolin. Nós vamos jogar 20 e real, tá? 20 e real, qualquer peça dessa. 20, tudo é 20. Peça de inverno ainda, tá? Tudo é 20. Pode pegar. Isso. Tudo é 20, tudo é 20. Onde que pode um negócio desse por 20 e real? Pro zé de lã, pro zé de linho? Aqui. Aqui pode. Vem embora, 20 reais, tá? 20 reais. Eu tô falando 20 reais. Ó, é 20, gente. Vem embora, muito bacana, tá? Eu aguardo vocês aqui, ó. 20 reais essa. Vamos lá pra dentro, Chapolin? Aqui também, ó. É geral 20, tá? Isso. Ô, Jorge, agora aqui dentro, eu acho que é onde que o senhor quer trabalhar bem, né? Ó. O senhor organiza... Primeiramente, o Gazinho, como é que tá o Gazinho? Tudo bom, amigo? Tudo bom, amigo? Vamos lá. Galera, ô, Chapolin, vamos falar um negócio. E a loja é diferenciada. Nós tem mala, nós tem mochila, nós tem mala de viagem, nós tem caixinha de som. É uma série de coisas, pô. A lojão, o mega lojão do Braz, veio pra ficar, pô. É fazendo a diferença. Ô, câmera, pede pra sua câmera ali, Chapolin. Filma bem essas calças aqui, ó. Esse é o novo lançamento de calça, tá? Essa é a nova linha feminina que chegou. Galera, a calça aqui por aí era 150 reais. Eu vou fazer 50, tá? Até segunda. Até segunda, 50 reais essa grande variedade. Isso aqui é só um pouquinho dos modelos, tá? Uma calça dessa é 150 em qualquer lugar. 50, vem embora. Ó, andaram me pedindo... Temos 40 pessoas acompanhando ao vivo. Respira, Jorge. Andaram me pedindo muito sobre o fitness. Ó, Gazinho, por favor, pega aqui pra mim. Vou mostrar um pouquinho. Galera do fitness, 20 real, tá? 20. Sabe, vamos compartilhar na live pra concorrer ao vale-compra de 100 reais. Vamos sortear um vale-compra só já pra quem tá acompanhando ao vivo. Não precisa ficar com medo da mulher usar açaíinha, que não vai ser só uma açaíinha desse tamanho, né? Açaíinha é shorts. Vem embora. 20 reais. 20. Toda linha. A calça também é 20? É 20 também. Pega aqui. Calça também é 20. Quando a gente fala linha fitness, é tudo. Ó, é tudo por 20. Qualquer peça, 20. Muito legal, tá? Tem umas aqui que é até 3D, viu? Mas, vamos lá. É, 3D é estampa em alta definição, né? É, alta definição. Galera, infantil, 15. Ó, 15 reais. Chapô, eu tenho que mostrar isso aqui que é rico em detalhes. Dá uma olhada aqui, ó. Vem aqui um pouquinho. Câmera bem devagar. A gente vai falar. 15 reais. Ah, não tem como fazer. Tem como fazer. A gente pega direto da fábrica. É direto da fábrica pra cá, Chapulinho. Comigo não tem intermediário. Jorginho vai direto. Jorginho não vai lá no Braz, sem tão abestalhado, sem saber onde vai, não. Jorginho vai na fábrica. Jorginho vai no amigo que fabrica e fala, amigo, eu quero mil peças. Quero 500 peças. Tá aí. O pessoal que tá acompanhando ao vivo vai comentando aí pra poder ganhar um vale-compras. Aqui eu sorteio pra quem tá ouvindo. Tem que 50 pessoas vem, mas ninguém tá comentando. Fala oi, Jorginho. Manda oi. Aí não vai ganhar um vale-compras. Quem comentar agora vai ganhar um vale-compras. É isso que eu tô falando. 15 reais, pô. Vem embora. Outra coisa. Pediram pra mim segurar os agasalhos, pras crianças baixarem de novo. 50 já era muito barato os 50 reais, Chapulinho. Muito barato os 50. Eu vou fazer assim. Nós vamos botar de novo no 40, tá? Ah, é só a brusa? Não, não é só a brusa, não. É a brusa e a calça que tá aqui dentro. Brusa e calça, tá? Brusa e calça. 40 reais. Conjunto de agasalho, brusa e calça. Ah, é só de criança? Não, até os 16 anos. Não existe esse preço. 40 reais agasalho até os 16 anos. Ó. Vem embora, gente. Não existe esse preço. Não existe, Chapulinho. A calça tá aqui dentro, tá, gente? Então, 40 reais nós vamos fazer isso aqui. Vamos na hora da mais coisa? Vamos nos tênis, Chapulinho? Vamos andar aqui um pouquinho. Vamos nos tênis, que o tênis revolucionou tudo. Vai rodar com o cabo aí, Jorge. Galera, eu quero mandar um alô pra galera do esporte. Ah, esse aqui é top de mostrar também, viu? Ah, esse aqui é do Bob Marley, viu? Pra galera do Bob Marley aí, é o último lançamento da Adidas. Muito legal, viu? Muito legal. Muito legal, pá. Isso. Vamos lá. Voltando aqui pra não voltar pra frente. Vamos lá. Que é o Benamem? Foca nisso aqui. A nossa câmera hoje é Yasmin. Nada mais, nada menos do que a minha filhona, né? Ó. Por isso tá tudo atrapalhado a gravação. Vamos lá. Olha isso aqui, ó. Chuteira Society, chuteira de campo. Cadê de campo? Deixa eu pegar ela aqui. Deixa o pessoal ir compartilhando, viu, gente? Chuteira de campo com cravo gel, tá? Chuteira de campo com cravo gel. Galera, vou fazer 60 reais, tá? Vou fazer 60 reais na chuteira e vamos fazer 70 os tênis. Ah, os tênis tem numeração? Tem. Todas as numerações tem. Aqui só tá com grade completa. Chabulinho, qual que é a diferença do meu tênis e dos tênis que tinham na rua? A caixa? Eu tenho também a caixinha, viu? Eu não sei, tá? Por aí era 200, 180, 250. O meu é 70, tá? 70, tá? 70 reais. Esse aqui é um modelo novo, lançamento, é o Air Max, tá? Muito legal. Pessoal, vão compartilhando aí pra concorrer um vale-compra ao vivo. Também vamos fazer... Ainda tem muito o Fila Rosa. Vamos fazer o sorteio pras pessoas que compartilharam na outra live antiga. Vamos fazer o sorteio agora já? Vou pedir pra o Gazinho pegar a bolinha. A bolinha, pega a bolinha. Pode mostrar essa bolinha. Pode, deixa aqui que o pessoal tá acompanhando. Olha, galera. Quais 100 pessoas. Fila ainda tem bastante, tá? Ainda temos bastante fila. Essa é a bolinha mágica. Galera, esse sorteio aqui de 100 reais agora... Esse sorteio de 100 reais agora... Será referente àquele último que a gente não fez, né? Foi o último ao vivo há duas semanas atrás. Então, nós vamos dar 100 reais agora... Pra quem compartilhou, que tá aqui os nomes... E 100 pra quem tá agora ao vivo, tá? Daqui a pouquinho vai ter 100 ao vivo também, né? Os papéis estão aqui. O Jorge vai pegar um papel... Esse chapolim... Pode pegar aqui um papel... Não dá pra escolher, Chapolim? Não, agora vamos ver quem ele... Vamos ver quem é esse ganhador? Ou ganhadora, né? Bruno Pimenta. Bruno Pimenta. Bruno compartilhou uma live há duas semanas atrás. Quem conhece pode dar um alô aqui, ó. Bruno Pimenta. Vai tá lá nos compartilhamentos, tá? Depois a gente vai checar. Tivemos o cuidado de separar todos... O Chapolim fez isso. Então, Bruno Pimenta já ganhou um vale de 100 reais, tá? Foi o que fez. Bruno Pimenta já ganhou 100 reais. Foi a Yasmin que fez isso. É a Yasmin que fez? A Yasmin tá um docinho, né? 100 reais, Bruno. Você já ganhou, tá? Daqui a pouquinho, mais 100 reais... Para quem tá ao vivo aqui comigo, viu? É, mas aqui no seu aqui não tá aparecendo os comentários, Jorge. Eu vou ver o negócio aqui, porque eu preciso ver quem tá comentando pra gente soltear ao vivo, né? É, que senão não vai dar pra saber, né? É que eu não tô vendo ninguém comentando. Tem quase 100 pessoas acompanhando ao vivo, mas eu não tô vendo comentários... Ah, é porque eu entrei nesse de cima. Tem que entrar no de baixo aqui, ó, Chapolim. Aí, ó. Já achou aqui, já achou aqui. Ah, tá aqui, tá aqui. Galera, vou mostrar mais umas coisas, ó. Chapolim, isso aqui, ó, é nosso carro-chefe, tá? Isso aqui é nosso carro-chefe. Galera, isso aqui por aí, ó, 50, 70, 60, 80, 100, 60, 80, 50 nos lugares que eram mais baratos. Ó, isso aqui vai ser uma loucura. Essa semana vai ter um louco de refri, eu também ando meio louco. Já tô na loucura. Mais tempo! Não, não, não! Jorginho melhorou muito. Lembrando que tem G1, G2 e G3, tá, galera? Ó. Tem gente de Presidente Pitaça acompanhando. Presidente Pitaça top de linha, né? Vai abrir uma loja lá, né? Em breve. Agora o foco, agora Andracena, né? Primeira, próxima loja, Andracena. E vem aí uma loja de bordados aqui em Paulo Sé, né? Bordados e Bitinga, chegando dia 5 de agosto, nós inauguramos. A loja só de bordado aqui em Paulo Sé. Será a mesma loja, Jorginho, Mega Lojão, Bordados e Bitinga. Ali na antiga Soraia. Mandar um beijão pra Soraia e pra Bia também, que é a nossa vizinha aqui. Bora no meu coração, viu? Aqui não tem concorrência, aqui tem amizade, tem carinho, respeito, né? Galera, eu quero falar disso aqui, ó, que é nosso carro-chefe. Camiseta foi o que puxou tudo, né? Tudo começou aqui, tá, gente? Tudo começou com as camisetas. 20 real! 20 real, é preço do Braz, tá? Isso aqui você vai pagar lá. Eu vou fazer aqui, aí, Panorama e Paulo Sé, é 20. Vem comigo, esse preço não existe. Até domingo. Até segunda. Até segunda. Ah, outra coisa. Ah, tem um lugar que eu... Ah, no dia, esse é domingo, Jorginho. Então vai até segunda, estica até segunda. Porque eu quero até segunda. Segunda eu vou fechar meu caixa. Não vou nem fechar de hoje até segunda. Meu caderno só fecha na segunda. Galera, tem uma camisetinha vagabunda que é baratinha. Aquela lá não vende não, tá? Aquela por aí tinha de 20, 25. Eu tô falando é da primeira. Eu tô falando do tecido bom. Eu tô falando daquela que você pode lavar aqui no encolhe. É dessa mesmo que eu tô falando. 20 real! Isso aqui eu quero que a concorrência dê pulo de 4 metros de altura. Eu quero que eles morram no coração, entendeu? Vai ter fratura. Ai! Ai, o Jorginho doidão acabou com a minha vida. Eu vou cuidar da minha. Não quero saber da vida dos outros, não. 20 real, tá? Variedade? Vem cá ver o que é variedade, vem. Vem cá ver o que é variedade. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Puxa aqui pra mim, ó. Começa ali, começa ali, ó. Todos esses modelos nós tem atacado, tá? Nós tem atacado. Aí vai falar. Mas Apolo não é. Mas Apolo não é 20. É 20 também Apolo, tá? Apolo também é 20, tá? Chapolin, essa nós vai fazer a concorrência tremer agora. A concorrência agora vai tremer. Feminina tem? Tem feminina também. Tem polo feminina por 20 real, polo feminina, Chapolin. Polo feminina por 20 real, Chapolin. O pessoal continua compartilhando e comentando, viu? Quem comentar agora vai concorrer ao Vale Compras. O compartilhamento a gente vai fazer um sorteio em breve. Vai ter mais um compartilhamento depois, né? É o que o Chapolin faz, ó. Galera, eu tô falando 20 reais. Pra que andar mal vestido, gente? Pra que andar mal vestido? Não, não tem necessidade mais. Ah, eu tô com... Sabe por quê? Antes era difícil, né, Chapolin? Comprar as roupinhas. Eu concordo com vocês também, pô. Logo que eu cheguei aqui, eu falei, caramba, né? Caramba, é duro na queda aqui. Agora não, mudou tudo. Vem embora. Vem embora, tá? Roupinha aqui, não tem mais por que andar mal vestido. Vem comigo, é 20, é o polo, camiseta normal, bermuda. Vou mostrar isso aqui. Chapolin evolucionou tudo. O João do Brás evolucionou. Ah, se tá em crise por aí, a gente aqui não pode reclamar de nada. Graças a Deus a vida tá andando. Tá tudo bem, tudo beleza. Só que a gente tem feito nossa parte. Tem o subido, tem o descido, buscado mercadoria. Buscado muita novidade, tá, gente? Muita novidade, mas muita mesmo. Olha a socialzinha. Eu acho que já deu. Olha a socialzinha, Chapolin, dá uma olhada. Mas tem que mostrar a roupa, você não pára. Chapolin, quanto custa pra andar assim? Vamos lá, vamos lá. Mostra a roupa, João. Vamos vestir esse amiguinho aqui. Vamos fingir que aqui é um colega. É, vai... Quanto custa isso aqui, ó? Tá bem vestido, não dá, Chapolin? Tá bom, tá bom. Dá cá isso aqui. Dá cá isso aqui. Volta pra mim aqui. O gás, não mostra o gás ainda agora, não. Ó, ó, ó. Deixa eu falar outro. Jorge, fica aqui, ó. Por causa da... Olha isso aqui, ó. Por causa da porta, Jorge. É 20 reais isso aqui, ó. Nós temos que escutar. Conjuntinho, macaquinho. Macaquinho. Ó o vestidinho de namorar, que delícia, ó. De matronar. Ó que vestidinho delícia pra namorar em casa, gente. Pra passear. 20 real, tá? 20. 20 não. Ó, isso aqui é vestidinho também, tá? Mas tá falando 20 real. Até segunda só, tá, gente? Ah, na terça aumenta muito? Não, não aumenta muito, porque nossos preços já é barato, tá? 20 reais. Ô Jorge, vamos lá para o sorteio. Vamos sortear um ao vivo aí. A câmera pode ir ali, por gentileza, ali, porque ela tá pegando aquela porta, fica no escuro. Tá bom. E, Jorge... Tá escuro, deixa eu mostrar. Deixa eu te contar lá, porque o pessoal no seu último ao vivo... Chegou o fila preto, viu? É, criticou você porque você tava muito aéreo. Continua, porque eu não sei o que você toma. Você toma algum líquido estranho, Jorge? Respira, respira. Nós tomamos de tudo. Nós não é desses povinhos que ficam só tomando água e Coca-Cola, não. Temos 85 pessoas acompanhando o vivo. Temos 85? Vamos escolher alguém? Eu vou falar nomes aqui, os 20 nomes. Você vai escolher o nome, porque eu vou falar de quem tá ao vivo. Ô, é sacanagem. Eu vou ler. Você não vai poder saber. Não é melhor botar o dedo em um vídeo. Não, não é bom. Eu vou falar nomes de pessoas que comentaram desde o início. Então vai. Vou falar... Você deixa ele falando. Você não vai ficar bravo, não? Você deixa eu ir falando os nomes. Vai, vai, vai. Depois você vai escolher um. Quando eu parar, você escolhe um. Vai. Tá bom? Vamos lá. Peraí. Você deixa ele falando. Tainá Oliveira, Rogério Lopes, Neizinho Profeta, José Lazaro Domingues, Neizinho, já falei. José Lazaro Domingues, já falei. Cary Silva, Emerson Moura, Jaqueline Cristina, Rafael Garcia, Gislane Berti Rodrigues, Donizete Martins, Gerso... Vai me botar na fogueira, Gerso, presta atenção, Gerso, Jovelino, Jaqueline Cristina, Odair Rodrigues, Cleire Ribas, Donizete Martins, Josiane Marco Carpini... Agradecer todo mundo aí, ó, pelos compartilhamentos, tá? Ó, galera, acabou essa entrevista, compartilha pra gente aí. Sem vocês nada disso seria possível, né, Chapolin? O Mega Lojão do Brás é uma loja popular do povo, tá? Chapolin, eu vou fazer diferente. Impressa pra mim aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó, e vou escolher, né? Pra não ficar escolhendo de nome, né? Ó, Ney Profeta deu aqui, né? Não, não, não. O que que deu esse nome aqui, ó? Leonardo Crepaldi. Tá bom? Eu botei o dedo em cima pra não escolher, né, Chapolin? Se não é sacanagem, pô, Chapolin me bota na fogueira. Ah, você... Leonardo Crepaldi? É. Tá bom, então. O Leonardo Crepaldi ganhou o vale... Passei o dedo em cima e escolhi um, né, Chapolin? É, se não é sacanagem, pô. Galera... É da mesma coisa, mas tá bom. Você escolheu o Leonardo Crepaldi, que ganhou o vale compra de 100 reais. 100 reais também. Tem que ser gasto com roupas aqui na loja. Com roupa aqui na loja, tá? Vai tá um vale aqui. Chapolin, você dá o vale pra pessoa lá? Tudo faz, é só vir aqui ou... Ó, vem aqui, vai tá o nome aqui. Ou em panorama, tá? Vamos mostrar mais um pouquinho o negócio que eu não vou... Jorge. Chapolin, Chapolin. Deixa o Jorge, deixa o Chapolin aqui 24 horas. Não, não, não. Não, não, não. A câmera, olha lá pra trás, por gentileza, a câmera. Olha isso, tá enroscado, isso. Jorge, por isso que não pode andar tanto aqui dentro. Relógio, bijuteria, presentes, caneca de time, carteira. Pediu pra câmera mostrar aqui os relógios, Jorge? Carteira pra festa. Respira, devagar. Muito legal, muito legal, muito legal. Isso, calma. Capa de notebook, bolsa. Vocês estão vendo aí os relógios. O Jorge é meio aéreo, a câmera não tentando mostrar. Agora vamos partir pras... Partir pras canecas personalizadas de times aqui, ó. São oficiais, viu, Chapolin. Devagar, câmera aí. São oficiais. Canecas personalizadas. Muito legal, muito legal, muito legal. Vai pra uma festa. Olha aqui, Chapolin. Olha aqui que riqueza, Chapolin. Dá uma olhada. Ele já partiu pras bolsas. Cuidado com a porta que não vai pegar, porque tá escuro aí, Jorge. Muito legal. Jorge, vamos finalizar aqui. Vai viajar? Vem pegar uma mala aqui da Bede Boy. Câmera, mostra as malas ali também. O Jorge mostra logo. Item por item vai ficar estressante o vídeo. Galera. Caiu até a audiência com a sua... Beleza. Cai nada. Chapolin que é o maior crítico meu, Chapolin. Tamo junto. Beleza então, Chapô? Beleza. Então foi... Manda um beijão pra todo mundo aí. O rapaz ganhou aqui. Eu já até esqueci, mas depois a gente vai achar o nome dele. É Leonardo Crispaldi, não é que... É, é. Leonardo... Crepaldi. Crepaldi ganhou. A gente vai entrar em contato com ele. Ganhou cem reais. E você que tá assistindo essa live, pode compartilhar que vai concorrer a mais cem reais. Tá bom? Vai haver mais dois sorteios semana que vem, tá? Então, vem embora. Dois sorteios já hoje. Pra quem fala que nós não sorteia, né, Chapolin? Tamo junto. Jorginho sorteia sim. E tamo aí. E amanhã, sabadão, é louco de refri. Eu já tô na loucura já, né, Chapolin? Tá? Tchau. 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 Obrigado.